Eu vejo as luzes das casas, ninguém me vê, cada casa uma família, cada família e seus dramas, seus dramas e seus temores, muitas histórias e tramas. Todos se veem, não vai e vem, todos ouvem, ninguém intervém. Eu vejo as luzes da cidade, não ouço as vozes, somente lamentos, malditos algozes, carrascos da vida, fingindo poder, mas poder não podem, pois poder é viver, e viver é ser livre, é ter rumo certo, lágrimas, sorrisos, braços abertos e no peito aquecido palavras de afeto. Mas a vós, meu desejo, que caiais vossos tetos, tetos seguros sobre vossas cabeças, ilusora segurança, pois que também sois presas, dessa gente que hoje se humilha aviltada, mas que logo se ergue numa turba revoltada. Ai de vós, algozes de alma insolente, quando vires nas praças, vossos corpos impotentes, replicando a surdina os mesmos gemidos, e assim como nós, não sereis atendidos. Nossas almas anseiam com grande aflição, que se faça justiça a essa nação. Glorioso é o dia da reparação.